Fala galera do canal VamosAndroid Galera, dessa vez aí eu vou mostrar pra vocês O trailer do novo mapa do PUBG Mobile Cara, acho que o nome dele é Sanhok, um bagulho assim Beleza, eu peguei esse vídeo no canal do meu parceiro Do canal aí, Trick357 Passa lá, o link vai estar na descrição Tamo junto e acompanha o trailer aí, valeu! Tchau 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 Tchau